Galera, e o ano de 2024 começou com tudo aqui no Brick Heaven, com várias atualizações incríveis, né? E com tantas novidades também chegou vários bugs aqui no Brick Heaven, sabe? E eu realmente descobri um jeito de você, tipo, ser prêmio no Brick Heaven de graça, sem mesmo precisar gastar nenhum Robux. Então neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo pra você conseguir ser VIP de graça aqui no Brick Heaven 2024, mas tem que fazer certinho, né? Eu tava aqui na rua do Brick Heaven de boa, e olha só o que que tá acontecendo. Isso mesmo que vocês viram, meus vizinhos estão brigando por causa de um lote novo aqui no Brick Heaven. E aquele cara disse aqui, eu que encontrei primeiro, então é meu. Eita, gente, como assim? E o outro disse aqui, que seu, rapaz, você não tá vendo que esse terreno já tem dono? É, gente, se bem que tem mesmo, e o dono desse terreno é ele mesmo, não tô entendendo porque esse carinha tá aqui ainda. E olha só o que ele disse, você tá achando que esse petróleo é seu? Tá muito enganado, fui eu que achei, tá? E o outro disse aqui, se você não for embora, eu vou chamar a polícia. E ele disse aqui, eu só vou sair daqui se você me der metade do terreno. Oxi, gente, tá fácil assim então? E o outro disse aqui, sai fora daqui, cara, antes que eu perca a cabeça com você. Eita, gente, o cara tá ficando furioso. E ele disse aqui, se você não me der metade, eu vou ligar pras autoridades e dizer que você tem petróleo no seu terreno e você irá perder tudo pra eles. E olha só o carinha disse aqui, apenas tente, aí você não terá chance nem de ir pra delegacia, e sim de arrastar pra cima. Eita, gente, senti uma leve ameaça aqui, hein? E o outro jogador ficou espantado e saiu correndo. E olha só, o meu vizinho tá vindo aqui, e ele disse aqui, você poderia ficar de olho pra mim? Pode ser que esse maluco volte, e se ele voltar, você pode me negar. É, gente, eu não posso negar, porque afinal, vai que algum dia eu precise de algum favor, né? E eu disse aqui, sim, claro, pode deixar, qualquer coisa eu te ligo. É, gente, eu acho que ele não vai aparecer aqui de novo. Deixa eu dar um pulinho lá no mercado, porque aqui em casa a coisa tá feia. Eu vou pegar o meu carro aqui no Brookhaven, e agora eu vou aumentar a velocidade e colocar um turbo nível 2. E prontinho, bora lá pro mercado. É, gente, cheguei aqui no mercado, mas nem sei o que escolher. Quer saber? Eu vou pegar uma pizza e uma coca e já tá bom. Poxa, gente, não tem ninguém aqui no caixa. É, eu vou deixar o dinheiro aqui mesmo. E prontinho, bora lá pra casa. Eu espero que o vizinho não tenha chegado ainda. Cheguei aqui na rua de casa, eita, espera aí. O que que esse maluco tá fazendo em frente ao terreno? Gente, não acredito. Mesmo vendo, eu tô sem acreditar. Esse doido varrido está com aquele outro jogador, e disse assim, eu quero um milhão com o petróleo junto. Gente, esse cara endoidou, não é possível. E olha só o que o outro disse, eu compro, me fala qual é a sua conta. Gente, tipo, ele tá vendendo um terreno que não é dele, e eu vou mandar uma mensagem pro meu vizinho. Mas como não vai dar tempo dele chegar aqui, eu mesma vou ter que resolver. E eu disse aqui, ô meu filho, o que você pensa que tá fazendo? E ele disse aqui, eu tô vendendo meu terreno, eu posso? E eu disse aqui, sim, poderia, se ele fosse seu. E o outro jogador disse aqui, como assim? Que história é essa? E o doido disse aqui, não, não é nada. Essa daí é só uma maluca aqui do bairro, toma cuidado com ela. É, gente, esse cara tá pedindo, só pode. E eu disse aqui, maluca, você não viu essa maluca aqui perder a paciência. E eu disse aqui, ei, você tá querendo comprar esse terreno, e você nem viu de quem é o terreno? Nem tá no nome dele. E ele disse aqui, isso é verdade? E olha só o que esse cara de pau disse. Não tá no meu nome porque é herança da minha avózinha que faleceu. Gente, esse cara só pode tá de brincadeira. A avó desse maluco nem falecida é. E eu disse aqui, como você ouça falar que sua avó é falecida? Você não tem vergonha não? E ele ficou sem reação. Tipo, eu tenho essa carta na manga. Se ele continuar com essa história de venda, eu vou dizer que vou chamar a avó dele aqui. E olha só o que o carinha disse. Mas me fala, esse terreno é seu mesmo? Porque eu não posso ficar perdendo tempo aqui. E olha só, gente, ele continua insistindo. E ele disse aqui, eu estou falando, esse terreno é meu. Você vai querer ou não? É, gente, eu não tenho escolha. E eu disse aqui, você tá querendo mesmo que eu chame sua avó, né? E ele disse aqui, espera, você conhece minha avó mesmo? Eu achei que tava brincando. E eu disse aqui, é lógico que eu conheço. Ela mora lá no sítio. O cara ficou literalmente congelado. E olha só quem chegou, o meu vizinho. E ele disse aqui, eu falei pra você não voltar mais aqui. E ele disse aqui, você tá me devendo metade do terreno. Ou você se esqueceu que eu é que encontrei o petróleo. De novo, gente, esse cara com essa historinha de petróleo. E o outro disse aqui, tá certo, se tiver petróleo aqui no terreno, eu vendo ele. E te dou metade. E ele disse aqui, você vai quebrar a cara. Quando ver que eu tô falando a verdade. E o meu vizinho disse aqui, eu só acredito vendo. E o doido disse aqui, então me segue. É, gente, vamos seguir ele. E olha só, o meu vizinho me chamou aqui no canto e disse aqui, ele achou o encanamento de esgoto quebrado. E tá achando que é petróleo. Eita, que lasqueira é essa? E ele disse aqui, vocês tão vendo aqui? É muito petróleo. Agora vocês acreditam em mim? O dono do terreno disse aqui, sim, eu tô vendo. E tá cascando o bico de dar risada. E o outro jogador que queria comprar terreno saiu correndo. É, só pelo cheiro eu teria corrido também. Mas eu quero ver a cara dele quando ele descobrir a verdade. Que na verdade, aquilo que ele achou que era petróleo, na verdade, é um encanamento de esgoto. Eca, que nojo. Ele tá pulando em cima ainda, gente. É, e eu não quero ver mais isso não. E eu disse aqui, ei, você não tá sentindo esse cheiro não? E ele disse aqui, que cheiro? E eu disse aqui, você está em cima de um encanamento quebrado de esgoto. Isso não é petróleo. Gente, o cara ficou espantado e saiu correndo. E o vizinho não para de dar gargalhadas. E eu disse aqui, pelo menos ele nunca mais vai querer invadir os terrenos do Brick Heaven. Por essa nem eu esperava. Nesse vídeo aqui do TikTok, a garota vai ensinar como ter essa casa prêmio de graça no Brick Heaven. Primeiro ela seleciona a casa de construção. E em seguida ela vai no painel das etapas de construção da casa. E ela escolhe o último. E como vocês podem ver, a casa que ela pegou é igualzinha a casa prêmio. E depois ela fala que é só decorar com os novos props que chegaram na nova atualização do Brick Heaven. Então bora lá pegar essa casa grátis aqui no Brick Heaven. E pra gente tá pegando aquela casa prêmio que a menina disse lá no vídeo, a gente vai ter que pegar um terreno, né gente? Então vamos vir aqui. Eu vou pegar o terreno 14 mesmo, tá? Vamos pegar ele aqui. Vamos selecionar essa casa aqui. Que seria que a menina mostrou lá no vídeo, tá? E agora vamos esperar regenerar aqui pra gente poder entrar aqui dentro da casa, né? Então vamos vir aqui. Vocês tão vendo que ela não tá completa, né gente? Então a gente vai vir aqui no painel aqui e vamos mudar isso aqui, tá? E vamos colocar ela igualzinha a prêmio. E a gente vai clicar aqui nessa última etapa. Que seria o que a garota colocou lá, né? Então olha só, gente. Agora temos aqui uma casa prêmio no Brick Heaven, né? Mas faltou uma coisa, né gente? Aqui dentro da casa não tem os móveis. Então a gente vai colocar os móveis que chegaram aí nessa nova atualização do Brick Heaven. Que vai ficar muito legal essa casa aqui, gente. Então vamos pegar os próprios aqui. Vamos escolher algumas coisas pra gente tá colocando na nossa casa, né gente? Vamos colocar aqui. Pera aí, vamos subir aqui em cima, gente? Vamos colocar primeiro o cofre aqui nesse local secreto aqui, né? Porque temos aqui esse local secreto aqui que seria o do cofre no Brick Heaven, né? Então vamos pegar aqui nossos próprios novamente e vamos selecionar o cofre. Vamos ver se fica normal aqui, né gente? Porque toda vez que eu coloco ele fica bugado. Mas vamos colocar aqui nesse local aqui. É, como eu falei pra vocês. Olha só, ele tá totalmente bugado. Vamos tentar colocar ele retinho. Mas a gente vai tentar, né gente? Olha só, consegui colocar certinho aqui e ficou muito legal. Então vamos colocar as outras coisas aqui agora. Vamos pegar outros próprios que eu coloco pra poder colocar aqui na casa, né gente? E eu vou escolher a mesa primeiro, tá? Porque temos uma mesa muito bonita aqui no Brick Heaven. Vamos descer aqui embaixo, vamos escolher ela, né? Vamos colocar aqui nessa mesa aqui e vamos colocar aqui no meio, né? Eu espero que fique certinho. É, e não essa mesa aqui, tá gente? Vamos escolher uma outra mesa aqui. E a gente vai clicar aqui nessa setinha e ele vai mudar, tá? Essa aqui não. Esse daqui combinou, hein gente? Eu tô achando que vai ficar esse aqui mesmo. Mas parece que ficou muito aqui, gente. Ficou muito colado aqui em cima da pia. Vamos tirar aqui e vamos colocar mais aqui no meio, né? E deixa eu ver aqui. É, aqui não ficou bom ainda não. Deixa eu colocar mais aqui nesse local, gente. Porque ele ficou muito fora do centro, né? E olha só, aqui tá bom, né? E se não tivesse essa placa aqui, seria muito melhor, né gente? Será que eu consigo colocar a cômoda aqui nesse local? Tipo, colocar a cômoda e depois colocar a televisão? Vamos sentar, né? Vamos colocar aqui o próprio novamente. Vamos escolher, deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse daqui. Vamos colocar a cômoda. Vamos ver como é que fica. É, esse daqui ainda não. Vamos vir aqui. Vamos colocar na setinha aqui. Vamos mudar pra ver qual que fica melhor, né? É, esse preto aqui tá melhor. Vamos ver se a gente consegue colocar a televisão em cima, gente. Pra ficar muito mais bonitinho, né? Vamos colocar aqui mais pra frente. E olha só, aqui ficou legal. Mas vamos ver se a televisão vai tampar essa placa aqui, gente. Vamos ver, né? Então vamos pegar aqui o nosso computador, né? Que seria a televisão que vai aparecer aqui, né? Então vamos ver se a gente vai colocar aqui em cima. E olha só, gente! Eu tenho uma televisão e eu tampei quase tudo da placa ali. E ficou bem legal, né, gente? Tipo, vamos tirar isso daqui, gente, pra ver como é que fica. Vamos ligar a TV aqui. E olha só, gente! A minha casa tá ficando decorada e tá ficando muito legal. Olha só, eu consigo mudar aqui também. Eu posso jantar aqui e assistir minha TV de boa aqui no Brick Heaven. Isso é muito legal, gente! E agora eu vou colocar mais coisas aqui, né? Que chegou aqui nessa nova atualização. Então a gente vai vir aqui nos próprios novamente. Deixa eu ver que eu consigo colocar aqui. Eu vou pegar luz, gente. Vamos colocar alguma decoração aqui, né? Eu vou colocar aqui nesse canto aqui pra ver como é que fica. Pera aí... Isso daqui não ficou legal, não. Vamos mudar aqui. Isso daqui também não. É, isso daqui parece que ficou bem legalzinho. Vamos ver o outro, gente. Isso daqui parece um pote. Isso daqui não, meu filho. Isso daqui não. É, vamos ficar com o outro aqui, gente. Isso daqui ficou mais bonitinho. Vamos colocar um outro aqui? Não. Aqui não fica legal, não. Vamos colocar nesse outro canto aqui, né? Pra dar uma iluminada aqui nesse lugar, né? E olha só. Eu posso mudar a cor também, né, gente? É, eu posso mudar a cor. Pera aí, meu filho. Pera aí. Oxê. Pera aí. Tem que tirar aqui pra gente mudar a cor, né? Porque senão não vai. Eita. Aqui não muda não, gente. Aqui só liga e desliga. Ah, tudo bem, né? Tá, tudo bem. Senão não teria como, né, gente? Imaginou gastar uma energia lascada aí no Brick Heaven? Bem, não dá, né? Então vamos vir aqui no Props de novo. Vamos ver o que a gente coloca, né, gente? Vamos ver um computador. Será que aqui ficaria bom um computador? Na sala? É, computador aqui não, né, gente? Pera aí. Tem um lugar aqui bem legal pra colocar o computador. É, aqui seria bem legal o computador. Vamos colocar aqui, gente. Vamos tirar aqui o nosso Props. E vamos... Pera aí. Não, pera aí, pera aí. Vamos clicar aqui de novo. Oxi, tá errado isso aqui. Vamos clicar aqui pra mudar, né, gente? Tá chegando o computador. É, esse aqui, gente. Olha só esse daqui. Temos um computador aqui bem chique, né? Mas, tipo, gente... Ah, tá, gente. A diferença desse computador pra aquele 1 da Casa Gamer lá é o seguinte. Esse CPU aqui é embaixo. E de lá da Casa Gamer, ele é aqui em cima. Isso aqui é bem legal. Deixa eu ver qual seria a placa de vídeo dele, gente. Vamos ver se eu consigo ver isso daqui? Vamos vir aqui. Vamos ver se isso aqui tem placa de vídeo também. É, gente. Olha só a placa de vídeo disso aqui. É uma RTX 4090 Ti, gente. Uau, esse computadorzinho aqui tá melhor que o meu, gente. Oxi. Afinal, isso aqui é meu também, né, gente? E olha só como que ficou a nossa casa, gente. Agora ela tá totalmente decorada. Tipo, poderia chegar camas também do Brick Heaven, né? Pra gente colocar camas lá em cima. Porque chegou camas de hospital, gente. Eu fui colocar camas de hospital aqui na minha casa? Ah, não, né? E olha só como que ficou aqui, gente. Eu adorei. E essa nova atualização do Brick Heaven deu a oportunidade de a gente colocar coisas nessa casa aqui que, tipo, ela ficou igualzinha a casa prêmio que a gente tem no Brick Heaven. Nesse outro vídeo aqui do TikTok, o garoto vai ensinar como parecer ter prêmio no Brick Heaven. E o primeiro jeito de parecer ser prêmio, a gente já fez no vídeo anterior. Então, a gente vai para o segundo método. E o garoto pega esse jipe que não é prêmio e pinta ele na cor azul. E olha só, gente. Ficou igualzinho. Então, bora ver isso aí. Nesse outro jeito que o garoto ensinou como ter prêmio no Brick Heaven seria pegar o jipe amarelo, né, gente? Então, vamos ir aqui no nosso inventário e vamos pegar esse jipe amarelo aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar a cor dele. E vamos ver como que ele fica, gente. Vamos entrar aqui. Vamos mudar a cor dele. Vamos colocar na cor azul, né, gente? Que seria esse daqui, gente. Olha só como que ficou isso daqui. Tipo, olha só. Ele ficou igualzinho o prêmio, gente. E tipo assim, gente. Você poderia facilmente enganar os jogadores aí no Brick Heaven pegando esse carro aqui. Tipo assim, dizendo que você é prêmio aqui no Brick Heaven. E esse jeito de parecer ter prêmio é muito legal. Mas, tipo, tem um detalhe, tá, gente? Você teria que ter o passe veículo upgrade, tá? Pra você poder mudar de cor aqui no Brick Heaven, né? Tipo, do seu carro, não de você. E esse seria um outro jeito de parecer ser prêmio aqui no Brick Heaven. E pra isso ele vai usar esse ID. E olha só que engraçado. Esse jogador literalmente tá com a cabeça quente. Brincadeiras à partes. Depois de fazer isso, ele pega o carro aqui no Brick Heaven. E olha só. Ele simplesmente ficou parecendo ter prêmio aqui no Brick Heaven. Então, bora lá testar. E pra gente fazer aquele truque de parecer ter prêmio aqui no Brick Heaven, a gente vai usar um ID. Então, a gente vai vir aqui no editor de avatar. Vai vir aqui no ID, né, gente? Vamos colocar aquele código, então. Que o ID dele seria esse daqui. 19-11-01-77. E olha só que engraçado, gente. Literalmente, eu estou pegando fogo aqui no Brick Heaven. E agora eu vou fazer o seguinte. Como ele pegou o carro e ficou parecendo ter prêmio aqui no Brick Heaven, eu vou pegar o meu carro aqui também, né, gente? Vamos pegar esse carro aqui. Vamos ver como é que ele fica, né? Vamos entrar dentro dele aqui. E olha só, gente. Eu pareço ter prêmio aqui no Brick Heaven. Porque tá igualzinho, gente. Não tem diferença nenhuma. Olha só como que o fogo fica aqui. E esse jeito de ter prêmio, eu aprovei e eu gostei muito.